Nem acredita que eu estou de frente para o Quarteto Fantástico. Eu sou coisa! Meu nome é Fortunato, mais conhecido aqui no Pará como Fortu. Atualmente canto numa banda aqui no Pará, de Calypso. Então vamos ver esse Calypso, Fortu! É não, cara. É, eu gostei que só dá jogada de cabelo, pra um lado, pro outro, mas na hora de cantar, não gostei muito não. Então é não, tá? Não? Acho que você tem que seguir em frente naquilo que você acredita. Enfim, meu voto hoje também é não, mas segue em frente no teu sonho, aí quem sabe numa próxima oportunidade. Boa sorte pra você. Obrigado. Você mais famoso que o Axel Rose, preste bem atenção no que eu estou falando, hein? Preste bem atenção.